Mostra até onde você vai Força nos pés, venha aqui vier Coragem pro que o dia D já chegou Venha quem quiser, faça o que puder Por a disposição, me chama que eu vou Se é pra tá 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 também tô Na sociedade chegou já sambou Mostra até onde você vai Mostra até onde você vai Atenção 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 Atenção